Viu mano, é muito eficiente mano É muito eficiente Eu pensar no bagulho Pela aparência Acho que é por aqui Tem que pegar a fogueira certa Pra meter o braseiro né É, eu não sei qual é a certa Ceodoro é a terceira fogueira Então, acho que eu nem abri a terceira fogueira mano FFPS? Por que? Tem que achar ela Pois é, eu não abri mano, não faço ideia como é que abre Tem que dar um parkour pra acessar ela Tá É pra lá né, acho que não é Nesse local Lá em cima você vai para a direita 5 reais from PEDRO7 Acho que isso é mais psicológico Uma semana o remedio nem estar no organismo completamente KKK eu tomo e não sinto nada Já tem 5 anos Bom ponto mano, é verdade Uma semana não é o suficiente pro negócio fazer efeito Pra fazer efeito no cabelo, por exemplo Demora meses Tá ligado Pula lá pro outro lado Não sei se é por aqui Mas enfim Nesse mago você cai para a direita Vamos fazer de novo então Plataforma embaixo do primeiro rapel onde está o mago Vem galera Cara Aqui Vocês falaram cai para a direita Na direita tu cai Aqui Ah tá, beleza É, aqui eu não tinha vindo Essas bolotinhas lentas aí, mano Por nada é a raio Olha, rapidinho até, né Então é nessa aqui Delícia Já libera a porta Zap, zap Não era um celular não, mas era Era um controle de ar-condicionado Pelo jeito não tem mais nada aqui, né Só a fogueira e a porta acabou Tinha aquele Aquele buraco das aranhas A dar aqui Então vamos lá Vamos lá, vamos botar o braseiro Não é nessa Puta, agora vocês já falaram que é nessa Quem falou que não é nessa? Eu vi, hein Eu vi, hein Eu vi, hein O cara tá ali Ali, ó, mano Não Ele não afirmou não Ele falou Eu acho Então tá perdoado Então tá perdoado Aí que eu gosto, mano Ô, vou te falar um bagulho Eu odeio Morrer Eu odeio quem sai afirmando os bagulhos Como se fosse uma verdade Sem fazer a menor ideia do que tá falando Eu não odeio a pessoa, né, cara Eu odeio a situação, né, mano Sabe como é que é, né Eu não odeio ninguém, tá ligado Tipo na última live Eu perguntei Alguém aí lembra Que nível tava na minha primeira jogada Em 2020 No final do jogo Eu perguntei Aí, tipo, ninguém sabia, né Ninguém falou a resposta Mas daí um maluco Um ou dois malucos começaram a falar 209 Ele tava no 209 Tava no 209 209 Aí, mano, um monte de maluco repetindo Era 209 Era 209 Era 209 Meu Deus Não repete desinformação Cara, vou ter que lidar com esses Essas porras todas O cara invadindo também Vou morrer de novo Tem que botar A tocha na mão Nem é por aqui, na verdade, né Vou morrer Festival de mortes Nem é por aqui, na verdade E no final ele tava mesmo no 209 Tava sim, confia Como eu durmo Como eu durmo sabendo Que eu espalhei Quantidades Massivas De desinformação Opa, eu não peguei minhas almas Quem liga, né, mano Não, vamos lá pegar as almas Melhor pegar as almas, vai Botar uma tocha na mão E pegar as almas Opa Esqueci que a tocha Nesse jogo é assim O que eu quero falar Aliás, o que o cara falou Aliás, minhas arminhas Minhas arminhas Minhas arminhas Minhas arminhas Você só tem 4 horas de tocha Ai, caralho Então, bora Não entendi essa volta Nem eu, mano Nem pergunte, cara Não nem pergunte Caiu no espinho, hein Uau, cheio de aranha aqui Cara, quanto NPC, mano 13 NPC ao mesmo tempo Droga Iiii Iiii Quem tá chegando atrás? Puta, esse lugar Travei na carroça Discensa, galera Complicou 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 Cheio das aranhas ainda Vamos passar pra cá primeiro Estou preso Olha, olha Dibrando no baú Dibrando no baú Dibro no baú Dibro no baú Gabe Gabe Valeu pelo superchat Também Gostou mais das DLCs do Dark Souls 1 Do 2 Ou do 3 Do 3, né, mano Do 3, pô Eu acho Acho que São as melhores Posso estar enganado, né A real é que é assim, né Eu tava até comentando com o Holter, né, mano Se pá, vou acabar jogando o Dark Souls 3 de novo Eu só fiquei com o pé atrás Sobre isso Porque eu já tenho uma série inteira Inteira dele no meu canal, tá ligado Os dois caras já tão aqui, mano Ganquezão aqui, hein, mano Oh, oh Oh, oh E ele, ele spama, né, mano Vou correr dessa merda aí Antes que eu sou Ah, 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 ah Meu Deus do céu Lá vem ele de novo Foge, 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 foge Agora tem que ficar fugindo dessa porra, desse golpe Ó lá, ó lá, ó lá Vou ser preso de novo aqui, mano Puta que pariu, o que que é isso? Que porra é essa? Que skill é essa? Que absurdo, mano O bagulho passeia pela cidade e me dá hitkill Que que é isso? Que coisa é essa? Que mentira do caralho Que absurdo Que absurdo Vou ter que focar nesse pau no cu aí, mano Vou focar nele agora, vai Que isso, cara? Que isso, cara Tinha que matar os caras daqui primeiro Beleza Deixa o feiticeirinho vir Ah, esqueci da fogueira Da fogueira Da lareira Da tocha Hum, droga Lá vem Lá vem a fumaça do demônio Lá vem Caralho, mano Troca build Porra, mano Essa é a solução pra tudo na tua vida Morri duas, três vezes seguidas Troca build Calma, cara Chegou o maguinho Não, não Não Viu, mano? Uma hora vai, cara Não preciso trocar build, cara Tô no cosplay do Ciralone aqui, cara Não vou trocar build Rolou errado igual a troca build Caralho, aí tu entendeu o problema, mano Mano, isso é direto nas minhas lives, cara Tipo, quando eu Quando eu não consigo passar de algum boss, assim Eu tô morrendo várias vezes seguidas O que mais rola é Troca build Faz isso, faz aquilo Pessoal, o problema não é a build O problema é que eu tô errando os golpes e as esquivas, mano É simples Trocar build não vai funcionar Eu vou precisar ainda acertar esquivas de qualquer forma, tá ligado? Agora sim Um NPC por vez Aí é outra história Tem que lembrar que os NPCs dão respawn aqui, né? Então, vou ter que tomar cuidado Pô, não pegou no caninha ali atrás O bichinho tá enchendo o saco ali, mano O Homem-Aranha Chega, né? Carinha da picareta tá cabuloso Eu não posso nem ficar com a arma com duas mãos Então vai Tentar não morrer agora no boss Bom, se eu morrer, eu passo batido aqui, né? Passo correndo Tem que subir a escadinha? Não, não Isso era outra coisa Era aqui, né? Não, não Era pra subir a escadinha mesmo O Catano já vai quebrar Bem lembrado Aqui a gente vai passar correndo Vou cair direitinho aqui Que eu não tô Ah, tá Aqui Eu falei já, né? A sensação é de que realmente Tu tá andando numa teia É bizarro O jogo passa isso muito bem, mano Ali Eu nunca andei numa teia É, eu também não, né? Mas, né? A gente usa a imaginação, né, cara? É, eu também vou cair Vamos arrancar uma bunda barra cabeça Filha da puta Corre filha da puta Tá preso aí mano, tá preso no lodo Aff Usar a resina de pinho aqui Ai, ai, ai Buffer Input buffer Calma lá, calma lá Ai, corre filha da puta Oh droga Então Eu não lembrava desse lodo mesmo Não me mata, por favor Vamos Não, não, não Uff Ué, zítio 54k E agora mano Obrigado Santos Cara O que eu mais usei recentemente foi o Amplitube Muito bom Amplitube Vai na Ornifex agora Tá Eu cheguei a ganhar o anel que vocês falaram Não vi direito agora Ganhava um anel Ah, esse aqui né Não, não Não é Confundi com o anel de lâminas Ornifex Vambora O que eu mais usei Vamos lá. Meu Deus, vamos ter que matar esse arqueiro também. Meu Deus, que expande coisas. Morri. Aranha, tu tá atrapalhando aranha. Não posso tirar a tocha, senão as aranhas vêm pra cima. Acho que nem tem mais aranha agora. Tem ainda, ó. Meu Deus do céu. Quanta coisa. Ixi, parei de atrapalhar. Cadê tu? Parece que eu te mato aí, mulher. Tá. O que temos aqui? Moonlight, requer 18 de inteligência? Putz. Aí é foda. Mas pelo menos a gente vai lá na frente do maluco exibir o espadão. Cara, tem um monte de armas agora, né? Quanta arma, tio. Espada grande de espinhos. Teria dado pra usar essa aqui com a minha build, cara. Com aquela build que eu tava antes, né? Agora não dá mais. É só isso! Tem mais alguma coisa? Mais alguma coisa interessante pra pegar aí? Ah, a espada do rei de marfim. Ava, mascote do rei. Usa a aranha da espada aqui. Do rei de marfim, mas não tem como pegar. Preciso dessa alma aí. Será que acabei usando essa alma quando eu tava farmando almas? Tipo, eu tava precisando de almas pra comprar coisa. Ah, tem essa também. Calma lá. Nossa, eu li errado. Eu achei que era essa a do marfim, porque tá escrito marfim. Tá aqui ela. Só que requer 8 de inteligência. Ah, dá pra meter um anel e usar. Vamo lá. Vamo lá. Tá, chega de Ciralone. Vamo brincar com o espadão. Primeiro... Vamo ver essa aqui. Não tem um raiozinho, não? Claro, né? Eu não posso usar porque eu não tenho inteligência, mas... Ela tem um raiozinho? É bonita a Moonlight nesse jogo também, cara. Miranda. Valeu, Miranda. Valeu, Miranda. Faz a quest do peito antes. Caraca, é só cair mesmo. Vamo ver, vamo ver. Vamo ver. Eu não usei a moeda, mas tudo bem. Vamo ver. Três golpes pra matar os caras? Caraca, eu esperava... Melhor, hein? Peraí. Vamo matar alguns... Só pra ver quando vai dropar o primeiro. Eu nem... Eu nem vou pegar. Mas quero ver quando que vai dropar o primeiro. Esse terminal tá sofrido, hein? É, eles ficam vindo infinito. É isso? Nossa, mas eles demoram pra aparecer, né? Credo? Ou é isso? Tem que voltar? Ah! Aí é complicado mesmo. Aí é complicado. Posso usar também o... Só vem três de cada vez. Que zoado, né? Podia vir infinito. Podia vir infinito. É, eu acho que é mais rápido usar STP do que usar... A pena. Porque daí tu já aparece aqui. Pegando na parede. Boa. Vamo matar a série igual a primeiro. Ah! Pega os dois, pega os dois. Não pegou. Morri. Nossa, não morri de dó agora, hein? Quase morri por causa do capacete, na verdade. Aí chega o cara desavisado na live. É. É. Meu Deus, o maluco tá no Ivory King até agora, mano. Desde ontem. É. Duas runs, nem um drop. Tá. Vamo fazer o seguinte. Eu vou fazer só até dropar. Só pra ver quanto tempo vai demorar. É isso. Porque 50 realmente é muito, hein? Caralho! Terrível esse farm, mano. Bom, é um farm pra tu ficar fazendo ali enquanto conversa com o brother, ouvindo música, comendo pipoca, sei lá, mano. Porque, né? Mas isso não é necessário pra pegar platina. Ou é? Pegar todas as roupas do jogo, será? Não precisa? Ah, é menos mal, né? Foda. Foda. Tomou Stagger, o cuzão? Opa! Mano, olha pra chamuscada de Lois. 62. Se o boneco sobrevive a essa queda, teoricamente deveria sobreviver a quedas menores. Ah, mano. É magia, né, cara? Fazer o quê? Acho que vale mais a pena descansar na fogueira porque daí eu volto com vida máxima e a espada no máximo, né? Agora, esse lugar ficou bonito com esse mod, né, mano? Impressionante. Não. 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 cara usar essa espada, hein, mano? Meu Deus. Estâmina vai pro saco. Pô, não tem um item no Souls que faz tu gastar menos estâmina com golpes, né? Não dropou ainda, viu? Opa! Não vi. Vamos ver, vamos ver se vai ser isso. Ah, dropou! Resista, resista. Resista a tentação. Resista a tentação. Resista. Resista. Sai fora. Resista. 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 Obrigado.